Dona Francisca toma alguns cuidados para não levar um susto toda vez que chega a conta de energia A gente desliga as lâmpadas, desliga a televisão quando a gente não está, lá na sala, no quarto Agora em abril a bandeira vermelha foi substituída pela bandeira verde Isso quer dizer que não haverá mais cobrança extra na conta de luz que vinha sendo praticada em meses anteriores A mudança só foi possível graças aos bons índices de chuvas que melhoraram a situação dos reservatórios em todo o país Além, é claro, da queda no consumo A bandeira tem saído do vermelho e chegado a verde é um avanço e uma demonstração da melhora das condições do setor Então a chuva contribuiu muito Mas também essa questão da redução do consumo global de energia que a gente está vendo em alguns estados Realmente quedas sendo anunciadas E no caso do Maranhão, uma desaceleração também contribui muito Com a bandeira verde, as contas de luz de consumidores residenciais sofrerão uma redução de pouco menos de 10% A medida traz um certo alívio para as pessoas que sentem no bolso o peso da energia e que todo mês precisam arcar com outras despesas Até o momento é, né? Mas enquanto a energia baixa, outras coisas aumentam, não compensa Para que lá na frente uma outra bandeira tarifária mais cara não seja adotada A orientação é uma só É preciso que a população continue economizando energia Eu acho que economizar energia, usar energia de forma mais eficiente é sempre algo relevante e algo que tem que ser feito Por questões ambientais e por questões de economia As duas coisas estão sempre presentes É sempre melhor você usar de forma eficiente a energia que você tem disponível para usar